Olá, boa noite. O Redação TVE de hoje começa falando sobre os números da pandemia aqui no Rio Grande do Sul, que seguem aumentando. Vamos conferir agora as últimas atualizações feitas pelo governo do Estado. Nessa quarta-feira, o número de casos confirmados de covid-19 subiu para 875.450, de acordo com a Secretaria Estadual da Saúde. Já o total de óbitos chega a 21.261. De ontem para hoje, foram registradas 243 novas mortes e mais de 7 mil novos casos. Cerca de 14.700 pessoas seguem em acompanhamento e nas UTIs, a taxa de ocupação de leitos está em 95,7%. Na quinta-feira, segue a vacinação contra a covid-19 para pessoas com 65 anos ou mais na capital. Idosos que fizeram a primeira dose da Coronavac há mais de 21 dias devem procurar um dos 41 locais de imunização para fazer a segunda dose. O atendimento ocorre das 8 da manhã às 5 da tarde e nos drive-thrus do Big Sertório, Big Barra Shopping e PUC das 9 da manhã às 5 da tarde. É preciso levar identidade e comprovante de residência. A Secretaria Municipal de Saúde aguarda o recebimento de novas doses para ampliar a faixa etária da vacinação. Hoje, 7 de abril, é o Dia Mundial da Saúde, uma data para conscientizar as pessoas sobre a importância dos cuidados físicos e mentais. E neste ano, o segundo já de pandemia, o tema da campanha da Organização Mundial da Saúde é a construção de um mundo mais justo. A OMS e a Organização das Nações Unidas fizeram um alerta sobre as desigualdades sociais que têm causado impacto na aquisição de vacinas pela maioria dos países. As entidades chamaram a atenção para a disparidade de aplicação de doses entre poucos países mais ricos e os mais pobres. E ainda para falar sobre essa pandemia e os efeitos na sociedade, a gente conversa com o professor da Universidade Federal de Ciências da Saúde de Porto Alegre e médico de família, Ayrton Teteubon-Stein. Doutor, vamos falar de saúde coletiva, então, que é o tema desse Dia Mundial da Saúde. A pandemia e as pandemias fazem a gente problematizar a necessidade de que todos tenham saúde. Parece uma coisa óbvia, mas muitas vezes o nosso tratamento é individual e a gente é forçado a pensar o coletivo. Pelo menos nós, leigos, sabemos que para os profissionais da saúde é diferente. Então, eu queria que o senhor nos falasse em outros momentos, outras pandemias, como é que foi esse tratamento e que comparação o senhor faz com o momento que a gente está vivendo. Bem-vindo aqui ao Redação. Muito obrigado, Fernanda, e é um prazer poder contribuir nesse momento que está todo mundo com surpresa em relação aos dados que tu relataste agora no início sobre a pandemia. Mas é importante colocar assim que a história da humanidade mostra que houve um aumento na expectativa e na qualidade de vida ao longo do tempo, muito atribuído aos investimentos em infraestruturas de saúde pública. Por exemplo, no século XIX, se morria muito por febre, tifóide e cólera. E com saneamento básico, isso melhorou muito a saúde da população. Da mesma maneira, as condições de trabalho e de ambiente eram muito ruins, o que levava também a condições que hoje em dia a gente nem se dá conta o quanto melhorou. Da mesma maneira, como a gente sabe, fatores de proteção, como atividade física, alimentação saudável, evita doenças crônicas. E geralmente, quando a gente pensa em problema de saúde, é um problema individual que cada um de nós vai consultar. Mas nesse momento da pandemia, cada vez mais a gente percebe a importância dos determinantes sociais na saúde. E o legado que a gente tem que levar dessa pandemia é a solidariedade, o quanto é importante para a gente melhorar a qualidade de vida da nossa população, do entorno, principalmente se tratando de uma doença infectocontagiosa. A gente tem falado também da vacinação, né, doutor, como um marco, essa chegada da vacina que foi tão esperada, né. Nesse momento, nessa pandemia específica, esse também é um tema bastante relevante, né, essa imunização que a gente conseguiu conquistar e que, ao mesmo tempo, não está chegando tão rápido quanto a gente gostaria. Que avaliação que o senhor faz? Bom, inicialmente, colocar que o Brasil sempre foi inovador em várias áreas na saúde. Promoção de cessação do tabagismo, o acesso à medicação gratuita e o manejo do HIV foram sempre exemplos, não apenas para a região da América Latina, mas para o mundo todo. Diminuição da mortalidade infantil, principalmente com a estratégia da saúde da família, os agentes comunitários, sempre foram marcos importantes do sistema único de saúde do país. E também o próprio Programa Nacional de Imunização. Então, esse momento, né, em que a ciência também está dando provas de o quanto tem sido importante para lidar com uma doença nova, que pegou todo mundo de surpresa, o grande problema agora é essa questão de implementação. Então, nesse sentido, há uma necessidade de diminuir a exposição a essas novas variantes, que é o que causa uma montanha russa, como se diz, né? A gente, no final do ano passado, tinha uma expectativa de que estaríamos perto do fim, ou uma luz no fim do túnel, como a gente dizia, e agora a gente está novamente, segunda, terceira onda, com um número muito grande de casos. Então, o momento agora é identificar as estratégias que são efetivas, que são aquelas que, a todo momento, a mídia, os profissionais de saúde estão enfatizando, que é o uso de máscara, o uso de álcool gel quando está na rua, ou lavar as mãos, higiene, e o distanciamento social o tanto quanto possível. E pensando nesse legado, doutor, já dá para a gente especular um pouco dessas mudanças que a pandemia pode trazer, né? A gente sabe que outras pandemias levaram mudanças para as cidades, né? Para o comportamento das pessoas. Já dá um pouco para a gente mapear algumas alterações? Bom, a saúde é que nem um... Quando a gente acha que está resolvendo o problema, surge outro, né? Então, um problema que a gente vai ter que se deparar, e já está se deparando, é o que se chama COVID persistente, ou COVID de longo prazo, né? Que vai necessitar serviços de saúde especializados em neurologia, em fisioterapia, em audiologia, que são as pessoas que, mesmo tendo recuperado o caso grave, mas vão ter uma limitação crônica, e isso há uma necessidade de os serviços lidarem com ele. Assim como, por exemplo, a suspensão de uma série de serviços essenciais, como, por exemplo, cirurgias eletivas, ou até mesmo a busca mais lenta de casos que necessitam prevenção, que nesse momento não está ocorrendo, ou até se espera que, infelizmente, tenha uma diminuição de adesão a doenças crônicas, como, por exemplo, hipertensão, diabetes, e, nesse sentido, há uma necessidade de retomar e de reorganizar no momento que diminuir esses casos mais graves. E, por isso, que há uma necessidade dos profissionais de saúde do futuro serem tratados, serem treinados para aquilo que a gente identifica como saúde global, que são os desafios desse novo milênio, dessa nova situação que necessita estarem preparados para uma série de situações que a geração de quando eu fui formado em medicina não tínhamos. Então, há uma necessidade de as universidades e os próprios serviços de saúde que estão auxiliando na formação dos profissionais estejam adequando as suas ações para lidar com uma série de situações que, até então, a gente não se deparava. Ok, doutor. A gente agradece muito a sua atenção nesse dia, que a gente está muito no noticiário, poder entender um pouco e projetar, né? Pensar esses dias melhores que a gente vai viver com certeza. Obrigada, doutor Ayrton, Teteubon, Sten. Le agradeço muito a atenção, professor da Universidade Federal de Ciências da Saúde de Porto Alegre e médico do Grupo Hospitalar Conceição. Boa noite. Boa noite. Muito obrigado. E neste Dia Mundial da Saúde, para marcar a data, uma homenagem feita por alunos da capital comoveu profissionais que atendem pacientes com coronavírus. Em cartazes cheios de carinho, as crianças manifestaram a gratidão que toda a sociedade sente pelo trabalho dessas equipes durante a pandemia. Oi, enfermeiros. Vocês trabalham muito no hospital, que eu fiz esse cartaz para vocês. Eu amo vocês, os médicos e todos os enfermeiros. Obrigada por salvar tantas vidas. Obrigada por salvar a minha mãe. Gratidão. Mensagens carinhosas para incentivar e agradecer o trabalho de quem atua na linha de frente do combate ao coronavírus. Essa foi a homenagem feita hoje por alunos da Escola de Ensino Fundamental Mãe Admirável de Porto Alegre aos profissionais da saúde. O nosso projeto se chama Desafio do Bem, que tem como objetivo mobilizar os estudantes à prática da empatia, do colhimento e estar ao lado desses profissionais, de certa forma, que estão passando por um momento de desafio, de angústia, de medo e de incerteza. Os desenhos feitos pelas crianças retratam os trabalhadores da saúde como verdadeiros heróis, ou então anjos, como neste cartaz que diz Obrigado por cuidar de nós. Recados singelos que emocionaram a equipe do Grupo Hospitalar Conceição, para quem as mensagens foram enviadas através de um mural virtual. A gente recebe esse mimo com muita gratidão, com muita alegria até, e motiva nós a trabalhar cada vez mais, a cuidar melhor de cada paciente, saber que do outro lado tem uma família esperando para que ele volte a São e Salvo. E sabe o Henrique, aquele menino do começo da matéria? Ele tem um motivo extra para admirar os profissionais da saúde. É que a mãe é enfermeira. Cheio de orgulho, ele conta para a gente qual o trabalho dela. O que a tua mãe faz? Minha mãe trabalha hoje, ela cura as pessoas doentes. Muito obrigada por ser a melhor enfermeira do mundo. Eu sei que as situações estão ruins hoje, mas logo isso vai passar depois de uns anos. Acho que o recado é mais para tocar o coração e alimentar a nossa alma, né? É muito emocionante, né? A gente que está vivenciando um momento bem difícil, bem complicado nessa pandemia, né? Onde a gente está bem cansados emocionalmente, fisicamente. Ver todo esse apoio da família e do meu filho é essencial, é fundamental para nos dar energia para seguir em diante. O grupo CCR, que administra a freeway e a rodovia do parque, venceu o leilão realizado na Bolsa de Valores de São Paulo para a concessão dos aeroportos de Bagé, Pelotas e Uruguaiana. Os terminais foram arrematados dentro do Bloco Sul por um valor de R$ 2 bilhões e R$ 100 milhões. A concessão será válida por 30 anos e a estimativa de investimentos nos aeroportos nesse período é de R$ 206 milhões. A Gol Linhas Aéreas anunciou que pretende fazer voos regulares, ainda neste ano, a partir de Pelotas e Uruguaiana, diretamente para o aeroporto de Guarulhos, em São Paulo, três vezes por semana. A partir do próximo ano, a companhia aérea também pretende incluir na rota os terminais de Santo Ângelo e Santa Maria. E o auxílio emergencial gaúcho deve chegar dentro de 45 dias às mãos dos beneficiários. A expectativa é do governador Eduardo Leite, que ainda vai sancionar o projeto. O texto, aprovado por unanimidade ontem pela Assembleia Legislativa, prevê o repasse de R$ 107 milhões em subsídios para os gaúchos mais afetados pela pandemia, incluindo trabalhadores e empresas dos setores de alimentação, alojamento, como hotéis e pousadas, de eventos, além de mulheres e chefes de família. Ao todo, o auxílio emergencial deve atingir mais de 104 mil beneficiários. Os repasses vão acontecer em duas parcelas de R$ 1.000 para empresas de alimentação, alojamento e eventos do Simples. Já os microempreendedores individuais, desempregados e mulheres-chefes de família vão receber duas parcelas de R$ 400. Depois do intervalo, vamos falar sobre o documentário, que vai contar a história das batucas e também sobre a live que acontece no próximo dia 12. Nós já voltamos. E a pandemia está também afetando o futebol gaúcho. Cinco jogadores do Grêmio, que viajaram para o Equador, testaram positivo para o coronavírus e já estão em um avião privativo rumo a Porto Alegre. Já a partida foi transferida e o governo do Equador impediu a delegação gremista de treinar em Quito. O tricolor procurou a Comebol, que decidiu adiar o jogo e mudar o local da partida. Agora, Grêmio e Independente Del Valle vão jogar na próxima sexta-feira, às 7h15 da noite, em Assunção, no Paraguai. Mas as incertezas devem continuar, pois uma vez fora do país, o Independente Del Valle só pode retomar depois de cumprir dez dias de quarentena, ultrapassando o prazo de realização do jogo da volta contra o clube gaúcho. O Grêmio já tinha confirmado no início da semana que o técnico, Renato Portaluppi, havia positivado para a Covid, sendo vetado da viagem para o jogo de ida pela Pré-Libertadores da América. O Estado vai ter muito sol nesta quinta-feira. Confira a previsão do tempo para amanhã no Mapa. O dia será de céu limpo em quase todas as áreas. Haverá algumas nuvens no sul e nos campos de cima da serra. Elas aparecerão também em poucas cidades nas missões. Na região metropolitana da capital, ventos de fracos a moderados. A umidade relativa do ar chega a 59%. Em Porto Alegre, os termômetros irão dos 18 aos 28 graus. Variação entre 12 e 27 em soledade. No município de São Francisco de Assis, a temperatura sobe dos 16 para os 30 graus. E a partir de amanhã, o Grupo Jogo realiza festival de teatro online, com obras do coletivo desenvolvidas na pandemia para os meios digitais. É o Oxigênio Festival que ocorre até 11 de abril de forma virtual, reunindo suas montagens artísticas. Durante o ano de 2020, houve pesquisa de associações entre o teatro e o audiovisual, e o uso das redes sociais como plataforma de criação. Os espetáculos já haviam sido montados para o palco, mas foram reinventados. As apresentações ocorrem nas redes sociais do Grupo Jogo. Com exceção da peça Deus é um DJ Live, que será disponibilizada no Instagram do Instituto Goethe. O coletivo de artistas da editora Nômade de Pelotas organizou a exposição internacional virtual Chinelagem, um espaço de resistência e fruição de arte contemporânea. Confira. Artistas de vários locais do mundo trazem questões sensíveis para cada um, em videoperformances, gifs e poesia. Na temática, muito da condição humana do enfrentamento de nossos tempos. E alguns pontos que nos fizeram criar e concretizar a exposição internacional Chinelagem foram, entre eles, uma forma de enfrentamento dos nossos conflitos e dores individuais e coletivos causados por esse momento que estamos passando, esse momento pandêmico. A expressão dos nossos corpos enquanto artistas, enquanto produtores e fazedores de arte e cultura. E também uma resistência pela... uma resistência da não visibilidade, né? Enquanto artistas, do apoio que sistematicamente está sendo diminuído das políticas públicas e culturais, né? Que nos favorecem e muito. Eu lembro de quando eu era criança, eu tinha tantas expectativas sobre como seria a vida, coisas que eu queria fazer, lugares que eu queria conhecer, gente que eu queria amar. Trinta anos. Fiz pouco. Muito pouco. Um dos desafios para a exposição Chinelagem foi que era algo novo, né? Algo que nunca tinha sido feito. Como fazemos exposições no meio virtual, nesse ambiente virtual. A gente foi, percorreu, deu uma olhada em exposições que estavam acontecendo, localizou algumas plataformas, aí chegamos numa que a gente entendeu que nos dava uma maior liberdade com relação a não verticalizar os trabalhos, e sim horizontalizá-los, né? Para que os trabalhos ficassem... em pé de horizontalidade, não um acima do outro. Nessas questões sensíveis do dia a dia, e desse enfrentamento dessa relação da pandemia. A gente trouxe esse termo Chinelagem, para dar voz, então, a essas questões de... como resistência desse momento pandêmico, e como que os artistas, então, poderiam estar resolvendo, trazendo à tona outras sensações e expressões para uma ampliação sobre o sensível desse momento. Então, foi uma forma de resistência e de um aglomeramento à distância, e trazendo, então, essa força para estarmos juntos nesse momento tão sensível da humanidade. A exposição internacional virtual Chinelagem pode ser acessada gratuitamente pelo site que aparece no vídeo. A navegação fica boa em celular, e melhor ainda em um computador, avisam os curadores. A Orquestra Feminina de Bateria e Percussão lança, na próxima segunda-feira, dia 12, um documentário que narra os seis anos de atuação desse coletivo feminino de aprendizado percussivo. Além do registro audiovisual, o grupo promove o Batuca nas Ideias. O encontro virtual terá quatro convidadas super especiais para falar de temas como gênero, raça, saúde e feminismo. Quem nos traz mais informações é a idealizadora do projeto As Batucas, a baterista Biba Meira. Biba, então, esse documentário acompanha esse nascimento das batucas, como a recepção tem sido tão bonita e apresentações memoráveis. É isso? Bem-vinda! Ele vai contar a nossa história desde o início, que foi ali em 2015, onde eu resolvi abrir uma turma de bateria e percussão só para mulheres. Essa vontade de abrir essa orquestra veio justamente porque eu notava que as minhas alunas mulheres e gurias, elas não tocavam, não iam para a rua tocar, não tinham bandas, só tocavam na sala de aula. E foi um projeto muito bacana, que a partir de 2015 foi tomando corpo, eu abri uma turma em março de 2015, daí abri outra turma, daí fui abrindo mais turmas. E antes da pandemia, a gente atingiu o auge, que nós estávamos também com duas turmas do grupo vocal, a gente também acabou abrindo algumas turmas de vocal também, e nós chegamos a ter quase 200 mulheres, isso antes da pandemia. Então, o documentário vai contar toda essa história, assim, desde as aulas que a gente tinha, desde esse anacecimento, assim, tem um grupo de fortalecimento, né, muito mais do que também um grupo de percussão. E a gente realizou muitos shows também durante todos esses anos. Então, a história vai ser contada a partir ali dentro do comércio. Um registro de uma história aí de sucesso na Biba, como você falava, vocês continuam articuladas mesmo com essa pandemia, né, eu já tive a oportunidade de, como repórter, acompanhar os ensaios de vocês, né, imagino que vocês estão com saudades, mas então vem as lives, né, vem esses encontros, esse encontro que vai acontecer agora dia 12, e também junto com o documentário. Como é que vai ser, então, essa junção aí, dia 12 às 7 da noite? A gente se ganhou, né, a gente foi contemplada com a Aldir Blanc, então um dos projetos que a gente propôs, né, foi justamente fazer o Batuta nas Ideias, que a gente já fazia esses encontros presencialmente, o ano passado a gente fez online também, né, onde a gente tem convidadas que falam de diversos assuntos sobre empoderamento, fortalecimento, né. Nesse dia 12 agora, que começa às 19 horas, a gente vai ter a Matinha do Pouco, que é uma super convidada, né, a Cecília, que é regente da Orquestra Vila Lobos também, a Deca Ferreira, que é uma musicista, professora de música, né, formada na URGS em intercursão, e a Cristina, que é uma psicóloga. Então, são quatro mulheres que vão contar, né, as suas histórias de filme, histórias bem bacanas, e logo depois disso, né, encerra o Batuta nas Ideias, cada uma vai falar por volta de 10 minutos, a gente vai para o documentário. Então, o documentário vai durar 30 minutos, então essa segunda vai ser isso, vai ser uma segunda-feira de comemoração, na verdade, né. Super merecida, Biba, a gente aqui da TVET, manda um super parabéns a todas... Muito boa! Todas as mulheres também que compõem as Batucas, esse coletivo que a gente gosta tanto de acompanhar o trabalho, que seja um sucesso, né, a gente enfatiza aí, então, para se inscrever lá no canal, né, no YouTube, Batucas Orquestra Feminina de Bateria e Percussão, né. E te agradeço muito a atenção aqui hoje, e vamos seguir acompanhando. Muito obrigada, Fernanda, valeu! Te espero nessa... no Batucas Orquestra e no Doc. Estarei lá! O projeto Lupe Jazz Nativo, idealizado pelos músicos Lúcio Dorfman e Daniel Torres, pretende levar ao ar um pouquinho da vida e da obra de Lupicínio Rodrigues. um dos maiores compositores do nosso estado. Dividido em seis capítulos, todas as quartas-feiras, tem um episódio inédito que pode ser conferido pelo canal do YouTube e da Nova Produções. Nós vamos conferir um pouquinho do episódio dessa noite e a gente vai ficando por aqui, lembrando que hoje também é dia do jornalista. Eu aproveito para saudar e parabenizar todos os colegas pelo trabalho aqui na TVE e na FM Cultura. Parabéns pelo nosso dia. Nós voltamos amanhã às seis e meia da tarde. Usem máscara e se cuidem. Foi bom você ter chegado, eu tinha que lhe falar. Um gaúcho apaixonado precisa desabafar. Ginocca fugiu de casa com meu amigo João. Bem diz que mulher tem asas na ponta do coração. Bem diz que mulher tem asas na ponta do coração.